Bom pessoal, aí é uma nova forma que um cunhado meu inventou para estar consertando as correias dos chinelos, né? Então aí ele usou um parafuso Phillips na parte de cima e embaixo, na parte de baixo do chinelo, ele colocou aquela cola instantânea. Ela já está aí gasta porque a criança vai usando, mas aí embaixo é cola instantânea e em cima é um parafuso Phillips. Então assim, estou trazendo para vocês para mostrar aqui porque é uma maneira diferente de consertar aí o chinelo, a correia do seu chinelo, né? E como o intuito do canal é sempre divulgar coisas que para muitos são toscas, mas para outros são úteis, porque isso ajuda a gente a economizar grana, né? Por mais baratinha que seja a economia, mas aí em tempos de dificuldades, de crise, é muito bom você economizar da maneira que você conseguir. Então está aí uma forma diferente de consertar as correias do chinelo do seu filho, do seu próprio chinelo e economizar uma graninha aí, tá bom? Para você usar essa grana que você economiza comprando um alimento a mais, enfim, tá bom? É isso aí pessoal, tchau, tchau.